E hoje eu quero mostrar aqui para vocês uma nova forma de você evitar os travamentos nos seus jogos aí no seu Android. Para fazer isso eu vou usar um smartphone inferior, ele tem 2 GB de memória RAM e a gente vai focar nisso, na memória RAM, porque 80% dos casos é a falta de memória RAM que faz o seu smartphone, tablet, qualquer dispositivo Android travar, é a falta da memória RAM, porque você vai instalando aplicativos e várias coisas no seu Android e nem sempre quando você fecha essas coisas elas estão realmente sem funcionamento. Elas ficam funcionando em segundo plano como WhatsApp, Facebook, que são aí exemplos de aplicativos que drenam muito a sua memória RAM. Então eu quero mostrar uma forma para vocês de você realmente conseguir fechar os aplicativos todos de vez para você jogar qualquer game como Free Fire e outros aí no seu smartphone ou tablet Android. Então eu já estou aqui com o meu Android em mãos. Eu vou fazer a instalação do zero para mostrar aqui para vocês também que ele tem apenas 4,56 MB, tá? Não é aqueles apps que prometem fazer limpeza, um monte de coisa e não faz nada. Esse aqui realmente funciona para hibernar seus apps e assim você recuperar de vez a sua memória RAM. A gente vai abrir aqui, olha só, ele tem um Z aqui do lado, você aperta nele uma vez, vai te pedir permissões, tá? Você mostra aqui, ó, permite ele aqui, tá? E depois você volta aqui em cima, depois você volta para cá, aperta no Z novamente, tá? Ele vai te pedir mais uma permissão aqui e você permite ele aqui também para o funcionamento, né, do app. Tem que dar essas permissões. Depois volta aqui em cima de novo e pronto. Quando você apertar no Z, deixa eu voltar aqui, quando você apertar no Z, pode sair aqui, ó, ele vai começar a funcionar. Olha aqui a minha memória RAM. Eu tenho 584 de 2 GB, apenas 584 disponível, mas tem muita gente que só vai ter aqui um 100 disponível ou menos e assim o jogo trava e não roda. Você vai apertar agora no Z e ele vai iniciar o procedimento aqui, tá? Você vai aguardar e agora pode ver que eu tenho 625, tá? Aqui não tem muitos apps instalados, tá? Mas mais para baixo ele já hibernou todos esses apps aqui para mim. Pode ver aqui, ó, a lista, né, o WhatsApp. Se você tiver Facebook vai hibernar, você vai perceber que você não vai receber notificações aí do Facebook, né, do WhatsApp e nada, porque realmente eles vão estar fechados e não vão estar funcionando em segundo plano, drenando assim a sua memória RAM no seu smartphone. Aqui em cima, então, ele vai te mostrar que realmente você recuperou aí memória RAM. No meu caso, não tanta, porque eu não tinha tantos apps assim, mas se você tiver, ele vai fechar tudo aí e vai ser muito mais do que a minha aqui. E outra coisa, olha só, tem a opção também de você hibernar apps do sistema, mas infelizmente essa opção aqui só funciona na versão Pro desse app. Tá? E tem que tomar cuidado para você não hibernar um app aí que é preciso para o funcionamento do seu smartphone. Eu mostrei aqui para vocês, falei, ó, lista de exceções, aonde você pode tirar um aplicativo que está hibernado, né, e receber notificações dele, caso você queira, é só apertar no mais e você passa aí para cá, assim ele não vai ficar hibernado aí no seu smartphone e você volta a receber, como eu disse, notificações. Então, eu vou deixar tudo, porque eu quero maior desempenho. Eu saio aqui do app, deixa eu sair aqui e posso entrar no meu game no Free Fire, no caso. Fiz alguns testes ontem para ver se realmente esse app funciona e quando ele recupera a memória RAM, realmente dá um alívio muito grande no smartphone para você jogar. Eu peguei um smartphone de um amigo aqui que estava até saindo do jogo, um smartphone bom, mas como ele tem muita coisa instalada, ele está ocupando a memória RAM dele toda, entendeu? Pode ser um smartphone bom, mas se você ocupa a memória RAM toda, ele vai travar nos jogos também. Então, faça um teste que você vai ver que realmente você vai recuperar memória RAM na prática, mostrando dentro do app que realmente ele vai fechar os seus apps de vez no seu smartphone. E o mais importante, compartilhe esse vídeo em qualquer rede social que você tenha. Vai ajudar muito no seu Facebook, qualquer uma. Isso sim, ajuda muito a gente a continuar fazendo vídeos assim. E também, se é novo por aqui, se inscreva e aperta nesse sininho para você receber os próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço a todos e valeu! E também, se inscreva no canal e ative o sininho para você receber os próximos vídeos.